Eu sou um manzabumba, um triângulo e um pandeiro Uma sanfona no colo do sanfoneiro Que contagia e não tem hora pra parar Eu sou, sou cordelista, rapista e violeiro Sou bandeirinhas coloridas no terreiro Onde a alegria manda a tristeza dançar Sou quadrilheiro, chinelo, chapéu de palha Sou pau de fita, sou de toda cor Sou a beleza da rainha do milho Sou paz e amor Sou vaqueiro nordestino Vitalino, bonsagão Sou a menina enfeitada de chita bonita Eu sou São João Poco de roda e chachado no pé Arrasta pé, chote e vaião Eu sou um povo, sou plural, não só sou forró Eu sou São João Eu sou umίda típica, o quentão e o licor O resto o lembro que embalou o dançador Sou a história dessa gente a festejar Eu sou, sou o exabumbão, o triângulo e o pandeiro Uma safona no coro do safoneiro Que contagiei, não tem hora pra parar Sou casamento, caipira e pauzeiro Sou quebra-portes, sou fabriculado Sou bandeirola, fogos e fogueiras Sorriso estampado Sou autenticidade, sou raiz de tradição Sou um desenho de estilo, agravura, cultura Eu sou São João Corpo de roda, enxachado no pé Arrasta-fé, chó de baião Eu sou um povo, sou plural, não só sou forró Eu sou São João Viva o forró, patrimônio imaterial do Brasil E viva São João Música 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 Música